Muito bem-vindos, amigos, a mais um incrível, assim eu espero, draft, já deixa o like, ok, só pra começar aquela trocação boa, aquela, né, passagem de energia positiva pra gente conseguir o que a gente sonha, que se chama Neymar 99. Eu vou começar com Puskas, é uma tática aqui, 4-4-2 padrão, às vezes essa tática nos traz boas surpresas e, sei lá, hoje pode ser um dia de surpresas boas, por que não, não é mesmo? Vamos embora, então, começamos ali, ó, ó, dois foots, tá vendo? Dois foots, três icons, na verdade, dois icons e um Heroes, e agora já temos aqui o nosso amigo Álvares, tá? Então, o início é positivo, Petit 96, temos o Ribery, que foi bom, socos de aéreo, e agora já no meio campo direito, não foi tão bom. Não vou gastar o Frimpong, porque ele sempre aparece na sua versão melhor, vamos pegar aqui o Nordin, que nunca aparece, então, ele vai de arrasta em algum momento desse draft. Carlos, Charles, Carlos Puyol, Charles Puyol, Puyol, né? Para os mais ítimos, Puyolzinho. E agora, Campbell, o próprio Campbell tem uma carta melhor, que é muito boa, inclusive, mas assim, hum, essa aqui, ó, essa mora aqui, tá? Essa jogadora aqui, ó, a Nightwonger, Nightwonger, a Nightwonger, ela é sensacional, tá? Eu amo essa jogadora, toda vez que eu pego ela no draft, ela destrói, ela tem alguma coisa que ela é bugada. Pode escolher ela, pode escolher ela, que você vai muito bem. Já na direita, temos a Ona, Oninha, Onona, e no gol, Courtois, Futs. Então, três Futs, um time já bem legal, 94 de classificação e o entrosamento fechado no total. Se a gente conseguir um zagueiro meio campo direito, já dá para ir para o jogo, tá? Mas é claro, eu gostaria de melhorar meu ataque também. Alguma cartinha boa no lugar do Puskas? Vamos ver se a gente tem essa sorte. Por enquanto, aqui está indo, né, ladeira abaixo, tá vendo? A sequência aqui não foi boa, não. Agora já pode dar uma melhorada, por que não? Interessante, tem até o Charlton, né? O Bob, Bob chegou aqui. Tem a Pátria, a Pátria interessante. Ela tem mais classificação geral que o Álvares. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, a Pátria, ela perde na defesa e no físico, é importante, tá? O Álvares é mais marcador, mas a gente tem o Petit, que é muito bom na defesa e no físico. A Pátria é mais armadura, ó. Ela tem um passe melhor, ela tem uma finalização melhor e uma condução melhor. Por enquanto, a gente vai de Pátria, mas depois eu vejo que eu vou fazer de fato. Rapaz do céu! Fabian Ruiz. Agora não deu pra Pátria não, hein? Ele faz a volância, tem também o Ricken. Eu juro pra vocês que eu queria pegar todos os Futs que aparecessem hoje. Então, com o Ricken, a gente conseguiria mais um Futs, teríamos quatro. Mas, beleza, vou deixar o Ricken de fora e vou pegar o Fabian Ruiz, que é 97. Não dá, não dá mesmo pra rejeitar. Essa tática tá entregando, eu tô falando. Uh! Que isso? Que isso? É um meio campo direito, gente. Estamos por um meio campo direito, tá? É focar no meio campo direito. Ó, vou pegar até o Klaus, né? A gente tem um upgrade de meio campo direito, mas não é o ideal ainda. A gente precisa de um meio campo direito. Até o Campbell vai pro jogo assim mesmo. Zaire Emery. Hum, tô achando que não vai vir o meio campo direito. Vai ser o ponto fraco desse time aqui. Uma pena, porque o time tá maravilhoso. Ah, chegou o nosso meio campo direito. Seria a quinta Futs, tá? É a quarta no time. A quinta é porque eu não peguei o Ricken. Mano, tô louco. Ô, louco, que timaço. Que timaço. Ninguém esperava nada dessa tática. Ela tá entregando tudo. Quem vai ser a última cartinha? É, não veio nenhuma surpresa no final, mas, cara, a gente tem um draft muito bom. De nível aqui, excelente. E olha, o Alvarez faz a zaga. Então, o Campbell vai pro banco. E ele é um ótimo marcador, né? E ele é rápido também. Disputa aérea. É, xerife. Então, vai ser muito bem-vindo ali na zaga. O time fez 95. O máximo de entrosamento. Então, eu não preciso nem me preocupar em pegar treinador. Vou pegar o Van Bommel. E a gente vai pro jogo diretaço. Mano, ficou um negócio da hora, tá? Ficou um negócio realmente muito bom. O cara tem o Pelé e o Stoichkov na frente. Interessante também. Foi jogada. Lundberg. Consegue botar na frente. O Americano vem. Bola é minha, né? Vamos lá, escanteiozinho. Vem o Cruyff. Consegue brigar. Voltou pra gente. Se posiciona lá, mano. E ti. E aí, aí, aí. Errei o passe. O Stoichkov girou. Boa. Cortou o asinho já mostrando ali que tá atento. Canteio. Petit tá na bola. Boa, Petit. Lançamento do Petit pro Sox, pro Lundberg. Escapou. Tomou. Tomou. Mas vocês viram que ele saiu com o goleiro? Não que ele saiu com o goleiro em cima do meu jogador. Ele mexeu o goleiro pra tentar fechar o chute. Só que daí ele deixou espaço no outro canto gigante. Olha lá, ele foi mexendo com o goleiro pra fechar aquele canto lá. E aí, mano? O Lundberg tem recurso. Já conseguimos driblar aqui. É o Cruyff. É o Cruyff. É o Cruyff. Rapaz do céu. Voltou. Ah, e perdeu. Não pode também perder gol feito assim, né? Ó, por isso que não pode perder, tá vendo? Na trave. Que sorte que eu tive agora. Meu Deus. Quase que eu entreguei. Quase que eu entreguei. Eu tive uma sorte gigantesca ali. Boa jogada. Socos já era. Chutou. Bem Peter Tchek. Boa jogada. Cruyff. Nossa. Tá impedido não? Tá impedido não. Foi um golaço. Socos já era agora o melhor. Cara, tirou do goleiro lindamente. Olha lá, olha lá, olha lá. Deu um driblezinho fatal. Aí o Cruyff vai e brinca. Ó, o Socos já era. Nossa, que defesa. Cantei. Vamos lá. Cruzamento. Pegou. Que isso? A bola. Esse Lundberg é muito bom. Cara, ele é muito bom mesmo, velho. Troif. Tchek. Tchek. Fezaça. Pelé com a bola. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Pelézinho. Aí não, né Pelé. O ataque vinha com perigo. Ô, entreguei o ouro. Ô, minha latera. Bola lá no Ribeirri. Ah, tinha que ser mais aberta a bola, né? Ó, Ribeirri. Vamos tentar chutar cruzado. Meu Deus, que golaço. 3 a 0. Olha lá, olha lá. Ele vai. Pega de primeira. A bola faz uma curva. Tum. Hum. Hum. Dá trave. Tô com sorte também, hein? Segunda vez que ele chega bem. E a trave me salva. Chance desperdiçada. Morreu aqui. Ai, voltou pra ele. Boa. Ah, agora o Zaga conseguiu recuperar bem. Vai passar o Petit. Kroif. Cash. 4 a 0. Será que ele vai desistir, manos? Um golaço desse do Kroif, hein, velho? Ih, ele vazou. 4 a 0. Fora o baile, né, manos? Zaga fechada com Icons. Rooney. Palmer, 98. Bom. Espero que as equipes não decepcionem. Já tentou ligar lá na frente. A Ona foi... Bem demais. Boa jogada, hein? Mas a Ona foi... Conseguiu salvar. Boa jogada. Ah, que milagraço, velho. Descantei. IBR. Uf. Não foi ruim, não, pô. Rapaz, conseguiu acertar o passo. Aí vem a nossa jogadora, ó. Braba. Jogadaça. Ah, era um pouquinho mais forte a bola. Pô, louco. Foi falta no meu jogador antes. Mano, que jogo doideiro, tá? Tá uma briga pela bola aqui. Tá coisa de maluco. Vou dar uma sossegadinha no jogo, que tá? Muito. Sou que ser... Ah, pecado não ter entrado, cara. Que pecado. Pô, duas do Souks Jair já chegando bem e a bola não entrando. Ah. A gente tá errando os últimos passos. Tô chegando bem. Pressionando ele. Pro Souks Jair. Golaço. Agora colocou sem dó nem piedade. 1x0. Pô chegada. Vamos. Dois. Croifzinho. Croifzão. O ataque tá mortal. Tô me chegando bem direto. Ah, Ona. Vai com o pé firme, pô. Ah, não, cara. Que isso. Que golzinho safado. Primeira vez que ele chega, um cruzamento desperfeito. Tá maluco, mano. E a Ona teve a chance de cortar, não cortou. Aí, Ona. Como é que corta, viu? Bota o pé com vontade, pô. Berri. Ah, quase. Ó o Lundberg. Ribeir. Três. Tá impedido. Tá impedido. Olha o Cafu. Não, de novo não, né, gente? Por que, Ona? Por que você cabeçou assim? Mano, eu juro que eu não mirei a cabeçada ali. Eu mandei a cabeçada pro lado, pra tirar da área. Ela deu uma... A Ona é a segunda vez que ela tá entregando, hein, Ona. Pelo amor de Deus. Boa chegada do time. Toma. Toma. Quem não faz, leva também, hein. Três a um. Aí, Ona. Vamos acordar no jogo. Poderia estar três a zero se não fosse a Ona. Poderia estar dois a dois se a Ona também não tivesse dado aquele presente. Na verdade, o cara perdeu, né? Ela deu o presente. A gente levou sorte que ele perdeu o gol. Boa chegada. A Fufu foi bem, hein. Ó, mas a nossa lateral não desiste. Ela é braba. Ó, o Ribeir. Ó, o Ribeir. Ai, ia ser um golaço. Foi jogado. Ah, e depois perdeu. Vai levando. Boa, minha lateral sempre jogando muito. E vai com o pé firme sempre. Vocês viram agora de novo, né? A bola ficou na dividida e ela recuperou. Olha o passo que ela faz, ó. Quase achou o Cruyff ali. E já tá aqui pra marcar de novo. É braba, mano. Aí, ó. Deu azar, mas ela é braba. Ela é... Ai não, né, Pelezinho? Calma que aqui tem zaga. Opa! Que drible maravilhoso. Bora. Ó, o cruzamento do lado procurando o Cruyff. Quase. De novo ela roubando. Agora o Cafu ali viajou, mas a gente já rouba com o Petit. Bola com o Ribeirinho. Souto de aéreo. Troif. Golou. Ah, que isso. Que classe do time. Quatro. Lançamento. Nossa, a lateral já tá fechando aqui o Cafu. Ele teve que cruzar a bola. Quase achou lá o Pelé. Quarenta do segundo tempo. O Ribeirinho. Recebe Souskiaé. Troif. Troif. Mais um. Cinco. Cinco a um. Troif vai nadando ali tranquilamente. Abraçadas largas destruindo a zaga. E nosso amigo ainda tenta fazer mais um golzinho. Aí chega a nossa lateral salvando de novo, né? O que ela jogou não tá escrito, como sempre. Final de partida. Cinco a um. Que jogasse nosso time. Esse time com 4-4-2 ficou incrível, né? Ninguém esperava nada. A gente teve um baita de um draft. Foi um amasso. Foi um amasso. Melhor da partida foi o Cruyff. Ele fez aí três gols e deu uma assistência. Mas temos que fazer uma menção rosa, como sempre, pra nossa Nikeswonger. Que é maravilhosa. Joga muito. Tamo junto. E até o próximo draft. Tchau, tchau. Tchau, tchau.